Boa rapaziada, vídeo de hoje é sobre mais um console emulador portátil, que é aqui o modelo da Ambernick, o RG35XXH. E é um lançamento relativamente novo aqui da Ambernick, que inclusive, cara, tem mais potência que o próprio Mio Mini Plus e tá na mesma faixa de preço. Então é um custo-benefício muito interessante, que pra quem não conhece, mano, basicamente ele é o irmão mais novo de outro modelo aqui da Ambernick, que é aqui o RG35XX Plus. E ambos os dois têm o mesmo processador, mas a grande diferença, como vocês podem ver, ele é um console vertical, bem parecido aqui com o Mio Mini Plus. Só que como eu já tinha dito, eles se tratam de consoles bem mais potentes, então aqui roda Dreamcast, Mega Drive, até PSP roda nesses consoles. Mas o vídeo não vai ser sobre o console vertical, e sim sobre a versão H, que como o nome já diz, horizontal, e inclusive tem dois analógicos que é bem interessante pra jogar jogos como Playstation 1, PSP. Enfim, acho que eu já enrolei demais aqui na introdução, vamos pro unboxing. E vou ser bem sincero aqui com vocês, mano, eu prefiro muito mais consoles horizontais do que verticais, que acaba que na hora de jogar é bem mais confortável de segurar o console quando ele é horizontal. E fora que todos os consoles que a Ambernick faz, tem uma qualidade muito absurda, como vocês já podem ver aqui pela caixa. Toda caixa, na verdade, é lisa, praticamente não tem informação, só que dos lados que tem as variações de cor do console. Como vocês podem ver, eu peguei aqui a cor preta, e não dá pra ver os outros tipos, mas vai tá aparecendo aí na tela. Tirar a fita aqui do console. E agora é só puxar aqui a caixa no padrãozinho Apple. Aqui na caixa, obviamente, vem um console. Aqui embaixo vem um limpa-vidros pra você aplicar a película que já vem aqui na caixa, muito bom. O manualzinho que não pode faltar. E, obviamente, o cabinho USB-C. Enfim, eu nem vou desenrolar esse cabo, porque o cabo USB-C aqui não falta em casa, mano. E vamos aqui pra o que interessa, que é o console. Que, como vocês podem ver, mano, ele é muito piquituxo. Tá ao contrário. Vou virar vocês aqui pra luz, pra vocês verem melhor, mano, a qualidade de construção desse console. Que, como vocês podem ver, mano, a Umbernic manda demais na construção dos seus consoles. Que, mesmo sendo um console pequeno desse tamanho, passa um ar muito grande de console premium, né? Então, aqui em cima, bem posicionado, fica o botão Start. Tem aqui os botões principais, que são bem confortáveis de clicar. Tem aqui os dois analógicos, que eu já tinha citado. Que, mano, pra jogar jogos como PSP, PS1, é essencial, tá ligado? Tanto que o Mio Mini Plus roda perfeitamente aqui, PS1, como vocês podem ver. Só que eu não gosto de jogar por aqui, porque eu sou obrigado a jogar pelo D-Pad, sendo que é PS1, mano. É um console que já tem analógico. E, cara, é um Joy-Con de qualidade, lembra bastante aqui os Joy-Con do próprio Nintendo Switch. Esse aqui é o D-Pad, é um D-Pad com uma qualidade boa. Tem aqui o botão Select, botão de volume mais e menos, botão de Reset e Power. Aqui na parte de trás tem dois alto-falantes, então é um som estéreo. E duas entradas microSD. E o mais interessante desse console, que é aqui a parte de cima. Começando pelo botão L1, L2, IR2 e R1. E o mais interessante é que ele tem aqui uma entrada HDMI e uma entrada OTG. Ou seja, se eu quiser transmitir a imagem do console pro meu monitor ou TV, eu consigo. Também tem aqui uma entrada OTG, então você consegue conectar controles externos. E também tem como conectar controles Bluetooth, porque ele tem Bluetooth e Wi-Fi, que eu já vou mostrar pra vocês. E, obviamente, uma entrada aqui P2 pra fone de ouvido. Então, já vou ligar aqui o console pra gente dar uma olhada nesse sistema e nessa tela. E eu acho que não vem com... Ah, é, vem com bateria sim. E, cara, eu achei essa tela no tamanho ideal pra jogar jogos de Playstation 1, GBA, enfim. Vai ficar uma tela bem interessante. Que se trata aqui de uma tela IPS 4x3, então a maioria dos jogos vai ficar full screen. Então, como vocês podem ver, já iniciou aqui o sistema do Ambernick. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse barulho chato. Botão Sound Off. Pronto. Tem aqui o Game Room, que mostra alguns emuladores que rodam aqui no console. Mas não é aqui que mostra todos, de fato. É, na verdade, nessa opção aqui, RA Game. Que aqui sim, mostra todos os emuladores que rodam aqui no console. Começando aqui por PSP, muitos arcades. Tem aqui Playstation 1, Neo Geo. Mais arcades. Tem aqui o Atari, Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive. Tem aqui Game Boy Color, Game Boy, Nintendo DS. E mais arcades, como vocês podem ver. E aqui a aba Ports. Tem aqui a aba de Favoritos. A aba de Histórico de Jogos. Tem, obviamente, como também pesquisar jogos. Vamos colocar aqui, por exemplo, um Zelda. E aqui aparece uma lista de todos os Zeldas que tem aqui no console. E por último, aqui a aba de Configurações. Que como vocês podem ver, o que não falta nesse console é configuração, mano. E também importante mostrar aqui pra vocês, é o Network Settings. Que basicamente é aqui que você configura o Bluetooth, caso você queira conectar algum controle. E também aqui o Wi-Fi, caso você queira jogar online com outro Umbernic, caso você tenha em casa. E se eu não me engano, mesmo sendo aqui a versão horizontal, você também consegue jogar online com quem tem a versão Plus. E a versão vertical, né? Enfim, não vou me aprofundar muito aqui nas configurações. E vamos direto aqui pros testes em jogos. Vou começar pelo leve, que obviamente vai rodar perfeitamente. É aqui Game Boy Advance. Que obviamente vai ser aqui um Pokémon. E o interessante desse sistema é que aqui aparece a capa do jogo, mano. Bem legalzinho. Pra você ter uma ideia do jogo que você tá escolhendo, né? Vamos abrir aqui o Emerald. E tá aqui a tela do console, mano. Calma aí que tá muito alto. E dá um ligue na qualidade dessa tela, né? Que é uma tela IPS. E como vocês podem ver, todos os pixels tão bem perfeitinho aqui na tela do Umbernic. Vamos ver se tem FastFord, né? Que não dá pra jogar Pokémon sem isso. Enfim, rapaziada. Eu não achei aqui o modo Turbo. Mas eu achei outra coisa bem interessante. Que apertando aqui esse botão F, você abre aqui as configurações do RetroArk. Então você consegue mudar tudo. Seja remapear botão, mudar filtro, configurar aqui o FastFord. Que eu não tô conseguindo, mas vocês vão conseguir. Então é mais ou menos isso, rapaziada. O emulador aqui de GBA, obviamente, vai rodar perfeitamente. Que é considerado um console leve, né? Então eu vou elevar aqui o patamar e testar um console mais pesado. E nada melhor que um PlayStation 1, né? Então vamos aqui nesse Homem-Aranha mesmo. Que é um jogo muito bom, por sinal. E já aqui pela cutscene, você já consegue ter uma noção. Como vocês podem ver, o áudio não tá crashando em nenhum momento. E tá aqui, simplesmente, o Homem-Aranha tacando teia pro céu. Como se nada estivesse acontecendo. E como vocês podem ver, mano. O jogo tá rodando perfeitamente bem. Sem dúvidas, o melhor jeito de jogar PlayStation 1. É usando aqui o analógico, mano. Melhora muito a experiência. E o da hora desse console é que você pode tá na rua. Jogando aqui seu PlayStation 1. Obviamente, usando aqui seus analógicos. E chegou seu ônibus. Aperta uma vez aqui no botão Power. Entrou aqui no modo Sleep. Depois que você entrar no ônibus. Ou enfim. Só apertar mais uma vez. Que vai voltar da onde você parou, mano. Sério. Muito completinho esse console. Mas, no geral, a maioria dos consoles portáteis e emuladores rodam PlayStation 1. Então, vamos aqui pra um teste mais pesado. Que é o PSP. Então, já vamos aqui testar o Vice City. Que, cara. A performance dele nesse console me surpreendeu bastante. E como vocês podem ver. Tá aqui o GTA Vice City. E, mano. E, sendo sincero aqui com vocês. Eu esperava algo bem pior. Mas, antes de eu mostrar aqui a performance desse console rodando PSP. Vamos falar do que interessa. Que é preço. Atualmente, aqui na Banggood. O Ambernick RG35XXH tá saindo R$ 407. Mas, usando o cupom que eu vou deixar aí na descrição. Ele sai por incríveis R$ 347. E, por se tratar aqui da Banggood. Eles não estão no Remessa Conforme aqui do Brasil. Ou seja. Quando o console chegar aqui no Brasil. Ele vai ser taxado. E o valor pode variar bastante. Por isso, eu recomendo vocês ativar aqui o seguro tarifário da Banggood. Que, por R$ 34, eles vão cobrir 100% da taxa aqui do Brasil. E, de quebra, queria falar aqui da rifa do canal. Que, por R$ 5, você tem a chance de ganhar um Switch OLED. Ou R$ 2.000 no Pix. R$ 100 para um bilhete sorteado. E R$ 100 para o maior comprador. Então, basicamente, são 4 chances de ganhar. E é isso, rapaziada. Chega de recados e de volta pro vídeo. Obviamente, por se tratar de GTA. Que é um jogo pesado. Não vai rodar perfeitamente. Mas, por mim, é super jogável aqui no Ambernick. Mas, o que realmente me surpreendeu foi aqui o Ben 10 de PSP. Esse aqui é a resolução original do PSP. Então, tem os gráficos originais do console. Mas, simplesmente, eu consigo vir aqui nas configurações. E colocar o Ben 10 em 4K de resolução, mano. Que, como vocês vão ver, ó. Vira outro jogo, mano. Os pixels realmente fica bem bonito. E em 8K, nesse consolezinho, tá rodando a 30 FPS cravado, mano. E, como vocês podem ver, até em combate não tem nenhum tipo de lag ou travamento. E, cara, um console desse rodar em 4K da resolução, mano. Realmente, essa performance aqui, mano. É de surpreender demais. Então, eu vou abrir aqui o God of War. Que eu já não tô com muitas expectativas na performance. Mas, vamos primeiramente ver se o jogo abre, né. Que aqui já é a elite do PSP, né. Eu acho que não tem um jogo mais pesado que o God of War. E agora que a gameplay começou, rapaziada. Agora, vamos real pro teste aqui do console. O áudio esquece. Já foi pra Deus. E, rapaziada, vocês podem ver o tanto de delay que tá aqui. É sacanagem, mano. Desse jeito que tá aqui, é injogável. Eu não sei se tem como fazer uma configuração. Mas, já era de se esperar, porque o God of War é um jogo pesado, mano. Voltei, rapaziada. Fiquei aqui testando e jogando aqui no Umbernic. E, cara, que console completo. Primeiramente, como vocês podem ver, eu tô usando aqui um cabo micro HDMI. Pra HDMI, pra conseguir colocar na televisão. Na verdade, eu tô usando no meu monitor. Mas, obviamente, funciona pra TV, né. E o mais interessante desse console é que ele também tem uma entrada OTG. E também tem Bluetooth. Ou seja, você pode tanto usar um controle no cabo. Por exemplo, pra jogar de dois ou até mesmo jogar como controle principal. Ou também pode usar um controle Bluetooth. E assim, você consegue jogar sem fio na sua televisão. E, cara, um console desse ter essa funcionalidade é genial, tá ligado? E como vocês podem ver, eu não sei se vocês conhecem esse jogo. Mas, basicamente, eu tô jogando Crazy Taxi. Que é um jogo de Dreamcast, né. Primeiramente, eu queria falar que eu não tô usando nenhum controle. Eu tô usando o próprio console como controle. Como vocês podem ver, ó. Funciona perfeitamente. E o mais interessante é que, também, com esse cabinho, transmite o áudio do jogo. Então, ó. Colocar tudo no máximo. E... E quando vocês podem ver, tá alto, mano. Deixa eu diminuir. A performance aqui do Dreamcast, que é um console pesado, tá rodando perfeitamente, cara. Só que eu não sei jogar, né. Esse é o problema. Também baixei aqui o bom e famoso Tall Story do PlayStation 2. Aqui tá rodando em 8K da resolução. Que, obviamente, já é muita coisa pra esse jogo. Mas, aqui, em 4x, já roda muito bem. Vou aqui mostrar pra vocês, ó. 30 FPS travado. E, cara... Tá muito bonito aqui nessa tela. E, como eu sei que vai ter muita gente curiosa, eu vou mostrar rapidamente aqui o emulador de Nintendo DS. Inclusive, como vocês podem ver, eu coloquei aqui uma ROM traduzida. E o mais interessante foi a forma que eles fizeram aqui o emulador de Nintendo DS, né. Porque, pra quem não sabe, o Nintendo DS tem duas telas. Então, é, obviamente, que não é todo jogo que dá pra jogar aqui. Mas, por exemplo, um Pokémon, jogos mais simples, você consegue jogar tranquilamente. E a pegada é o seguinte. Por exemplo, quando você quer usar só uma tela, você deixa assim. E, quando você precisa das duas, por exemplo, agora, é só apertar o botão R2 que ele troca, né. E, como vocês podem ver, todos os pixels aqui do jogo tá bem bonito nessa tela IPS. Que eu já cansei de elogiar aqui no vídeo, mano. O Bernique mandou demais nesse consolezinho aqui. E acho que é isso, rapaziada. Eu não tenho muito mais o que falar sobre o console. De fato, é o console perfeito pra você levar pra escola, pro seu trabalho ou pro lugar que você quiser. Porque, cara, toda a portabilidade e o tamanho dele é bem ergonômico. Você pode simplesmente colocar aqui no modo slip e colocar aqui no seu bolso, que vai caber perfeitamente. E, realmente, rapaziada, tamanho não é documento, mano. Porque a potência desse console, pro tamanho dele, surpreende demais. E, como eu já tinha falado, né, mano. Ele consegue ser até mais potente que o próprio Mio Mini Plus, que roda somente Playstation 1, no máximo. E, aqui, roda até PSP. E roda PSP quatro vezes da resolução original, mano. E, lembrando que todos os links de compra desse console do Mio Mini Plus e, também, aqui, do RG35XX Plus. Em breve, eu vou fazer um vídeo completo aqui no canal também. Vai tá aí na descrição e, obviamente, com o melhor cupom pra vocês pagarem o mais barato possível. E, o único ponto negativo que eu daria pra esse console é o fato dele não ter um sistema tão completo como o sistema do Mio Mini Plus. Mas, obviamente, tudo é questão de tempo, cara. Eu não dou mais de seis meses pros hackers desbloquear aqui o Ambernick e colocar um sistema tão bom como o sistema aqui do Mio Mini Plus. A comunidade sempre faz essas coisas, então, acredito que, logo menos, aqui, o Ambernick também vai receber. Tanto essa versão horizontal, como também a versão vertical. E é isso, rapaziada. Chega de enrolar. Tamo junto. É nóis.